O que é isso? Precisamos de um plano. Tony, podemos dar uma animada? Sexta-feira, toca uma musiquinha. Isso! Belo escudo, Capitão. O seu também, Capitão. Você dança? Mas é claro! Dancem menos e esmaguem mais! Quem é você? Eu sou o colecionador. Contemplem. A minha coleção! Quando você se torna tão importante como eu, o que vale são as raridades, itens únicos, mas ainda não o bastante! Por isso que eu decidi colecionar vingadores. Acabem com eles! Alguém tem alguma ideia? Tem que ser alguém com habilidades especiais. Ah não! Aquele cara não! Ele é o melhor no que faz. E o que ele faz não é muito legal. Tô achando que não vou conseguir almoçar. Lanchonete da mamãe. Olha que gracinha! Provavelmente é uma armadilha mortal. Caramba! Ativar, analisar e classificar funções. Dois animais. Como é que é? Vamos construir nossa saída. Acho que tá na hora de coletar a nossa vingança. Agora! Vocês vão se impressionar com isso. Dora, amigão! Oh oh! Estou muito arrumado. Ah, vou mudar de roupa. Não. Não. Ah, legal! Tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau